Olá meus amores, votei hoje com um vídeo pra vocês, mas eu ainda estou descansando, tá? Só votei com o vídeo pra vocês não ficarem na mão essa semana novamente, mas a Lili ainda está descansando, tá bom? Porque também eu estou esperando a minha encomendinha chegar, ou correus que me tormentam, desculpa. E também porque eu estou cansada e estou descansando, eu já falei isso, né? Tô brincando gente, acho que pra semana eu já volto com os vídeos certinho pra vocês, tá bom? Mas esse tempo pra mim foi maravilhoso. Obrigada a todas que me desejaram parabéns em relação aos 10 mil inscritos, né? Adorei, tô muito feliz e eu só tenho a agradecer a vocês, porque se não fosse por vocês, eu não estaria chegado aos 10 mil e que venha 15, 20, 30 anos aí, melhor, 30 inscritos. E vamos que vamos! Hoje eu vou falar um pouquinho do óleo de coco extra virgem, desse daqui, de garrafinha, que é vendido lá na loja Crespas e Lisas, tá bom? O link da loja tá aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, né? Vamos lá. Bom, esse aqui é um óleo meio diferente. Na minha opinião, não deveria se chamar óleo de coco, porque ele não tem consistência de óleo, ele é aguado, tá bom? Eu vou abrir aqui pra vocês, vou tentar derramar um pouquinho na tampinha, espero que dê pra vocês verem. Eu boto assim. Eita, estão vendo? Ele não é um óleo, ele é aguado. Ele é uma água, então ele devia se chamar água de coco, que não óleo, tá bom? E ele é para fins alimentícios ou para o cabelo e pele, como diz aqui, tá bom? Eu vi alguns vídeos, eu perguntei a Josi e ela disse que ela usa no cabelo. Perguntei a algumas pessoas e eles disseram que usam no cabelo. E o que foi que eu fiz? Mas eu, com o meu cabelo seco mesmo, eu tava lá no outro dia, com o meu cabelo seco mesmo, eu peguei esse óleo de coco, melhor, essa água de coco, essa água de coco. E tasquei meu cabelo, meu cabelo super molhado, fiz minha touca de meia e fui dormir. Pensando que ia ter um resultado maravilhoso no outro dia, né? E quando eu acordei, para tirar, para poder lavar o cabelo e tal, o cabelo, gente, eu não vi diferença nenhuma, meu cabelo tava no mesmo jeito, não vi nada. A única coisa que eu notei diferente nele foi que ele deu um brilho legal no cabelo. Foi a única coisa diferente que eu notei. Mas, para o cabelo, eu acho que esse daqui não serve. É a minha opinião, tá bom? Se vocês já usaram, se conhecem alguém que já usou e gosta de usar, passando no cabelo, ou tem outra dica de como se usar no cabelo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou testar novamente com as dicas que vocês me deram e venham gravar, para dizer qual foi o que eu achei e qual foi o que eu não achei, tá bom? Tá aqui, se vocês quiserem adquirir o óleo de coco, tá vendendo lá na loja Crespa e Elisa, que eu sou parceira. Tá bom? E assim, a informação que eles dão ao consumidor, que ele é um óleo de coco extra virgem, rico em gorduras, que favorecem o esvaziamento do estômago, ajudando na digestão e função intestinal. Acilia no envelhecimento, reduz o mau colesterol, aumenta o sistema imunológico, tem ação antes de envelhecimento, melhora o funcionamento da tireoide, auxílio no tratamento de diabetes, funciona como um condicionador natural para pele e cabelo. Sugestão de uso, ingerir duas colheres de sopa ao dia, se preferir, licione o produto em alimentos, como torradas, sobremesas, saladas, sucos, sopas, granolas e outros de sua escolha. Tá? Óleo de coco extra virgem. Aqui não fala qual é a marca do óleo de coco. Aqui tem informação nutricional. E ele contém 200 ml. Eu tô usando ele, depois que eu passei no cabelo, só passei uma vez, eu tô usando ele na minha alimentação. Eu coloco duas colheres de sopa na minha salada, tá bom? Apesar que eu como um prato de pião, mas eu boto uma saladinha pra disfarçar. Então eu tô colocando duas colheres de sopa nele, dele, na minha salada, e eu já senti que tá melhorando bastante o meu organismo, tá respondendo bem, entendeu? Eu tô gostando, né? Vamos ver se eu vou, se vai ajudar realmente a eu esmagrecer. Que eu não tô nem preocupada com isso. Em relação ao emagrecimento. Bom, meus amores, é isso. Eu queria falar pra vocês em relação ao óleo de coco. São seis horas da manhã. A Kalani está dormindo. E eu tô fazendo zoada. Então, ela não pode dar bem. Vamos lá. Bom, isso aqui é a resenha do óleo de coco pra vocês. E... O que eu ia falar mais? Esqueci. Ah, lembrei. Em relação ao sorteio da loja Crespas e Lisas, eu vou encerrar esse sorteio, gente, quando a loja chegar a mil curtidas. Então, falta só bem pouquinho, tá bom? Pra gente encerrar. Acho que daqui pro mês que vem eu já encerro o sorteio da loja. Porque eu também quero começar o meu sorteio. Que é em comemoração aos 10 mil inscritos. Então, eu quero mandar um beijo pra todos os meus amores. Pra quem perguntou o que eu tô fazendo pro meu cabelo crescer tanto. Nada. Agora que eu comecei a usar o shampoo da... Da sala online, né? O SOS Bomba de Vitamina. E eu não tô fazendo nada, gente. Só minhas hidratações diárias. Eu não tô tomando remédio nenhum pra aquecer cabelo. Nada. Loção pra aquecer cabelo. Nada. Parei de usar óleo de rícino faz muito tempo. Eu vou voltar a usar novamente o óleo de rícino. Porque o meu cabelo tá muito fino. E eu quero dar uma encorpada nele. Eu vou voltar a usar novamente ele. Mas eu não tô fazendo nada pra aquecer o cabelo. Meu cabelo tá com um crescimento bom. Graças a Deus. Acho que depois também que eu parei de me estressar com ele. Parei com a minha preocupação de... Ai, o cabelo não cresce. Meu cabelo não cresce. Meu cabelo não cresce. Ele resolveu crescer. Depois que desencandanei ele, ele resolveu crescer. A única coisa que eu quero que cresça é minha franja. Que eu não uso. Ela sim. Eu tô usando tiara e passadeira. Eu ganhei essa tiarinha da Josi. Tá? Que é vendida também lá na loja. Ela me mandou de presente essa tiarinha e um brinco. Que eu não sei nem mais onde é que tá esse brinco. É porque, gente, eu vou chegando, vou colocando as coisas tudo na mesinha do computador. E ontem, Kailani arrumou a casa. Então, eu não sei lutar mais nada. Então, é isso aí. Um beijo e cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. E eu acho que eu vou voltar a dormir. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Pra semana eu tô de volta aí com vocês. Com os vídeos normais. Dia de segunda, quarta e sexta. Tá bom? E eu vou voltar com o vídeo de culinária. Sim! Eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer mungunzá. Será que vocês sabem o que é mungunzá? Se souberem, me diz aqui nos comentários. Que eu acho que sexta-feira vai ter vídeo de culinária pra vocês. Eu vou fazer mungunzá pra vocês. Com leite condensado aqui, ó. Uma delícia pra esse frio que tá chegando. Então, é isso aí. Um beijo e cheiro. Fiquem com Deus. Bye, bye que eu fui. Tchau, meus amores.